O casamento do cantor João Gomes com a influenciadora Ari Mirelli acontece... É isso mesmo, não é? É. Aham. Acontece hoje num castelo na capital pernambucana. Conta detalhe pra gente. Castelo que é esse lá em Recife? Lá em Recife. Coisa linda. Ó, pessoal, outback. É o castelo Rá-Tim-Bum? Quase é isso, é bem bonito. Com mais de 350 convidados, a cerimônia vai acontecer hoje à tarde. Logo depois, infelizmente, dá a hora da venenosa. O que é isso? Uma casada de tarde na segunda-feira? Pois é. É um horário, um dia meio atípico, né? Mas enfim, em um castelo na cidade de Recife. Segundo a revista Quem... Como é que chama a revista? Quem. Quem que perguntou? Quem. É tipo isso. Segundo a revista Quem, as alianças serão entregues pela irmã da influenciadora junto do irmão do cantor pra simbolizar aí a união entre as duas famílias. Para o vestido, a noiva escolheu o modelo de uma estilista espanhola. Porra! Os noivos, gente, eles fizeram questão de não revelar aos convidados as atrações da festa. Então as bandas serão surpresa. O João Gomes e a Ari Mirelli assumiram o relacionamento, gente, no começo do ano passado, em 2023. E no começo deste ano, eles tiveram o primeiro filho, o pequeno Jorge. Que beleza! Felicidades ao casal, então, né? Felicidades. Então, na hora que... Michelle Miak, Michelle Miak, você foi convidada pra ir lá em Recife hoje? Você foi mesmo? Você vai de helicóptero? Você não pode ir, né? Hoje, né? Ô, Mir, não vai chegar a tempo. Michelle Miak só não vai porque não tem voo hoje. Mal tempo. É, mal tempo. Não deu teto. Ah, só aqui em Varginha. O voo não deu teto. Aqui, ó. Deu teto. Aí a nave espacial. A gente anda de nave espacial. De nave, temos. Você que é de outra cidade, você que é de outra cidade, que não é a cidade de Varginha e tá nos assistindo aqui, problema de vocês. Nós temos nave espacial aqui. Temos. Nós somos a 5ET, o ET de Varginha. Que tem luzes, inclusive. Várias luzes que a gente quiser. Inclusive, nós temos naves com lampião também, acaba a energia. Temos. Porque aqui vira e mexe esse capeta dessa semiga também. E tem fogão a lenha também. E pão de queijo à vontade. E pão de queijo à vontade. Pão de queijo e queijo à vontade. Entendeu? O nosso negócio é queijo. Nós somos mineiros, a gente gosta de queijo. Quem não somos meninos, a gente gosta de queijo. Entendeu? Eu, por exemplo, assim. Você gosta de queijo? Eu tomo hiel de queijo. Queijo. Eu gosto de queijo. Nosso negócio é queijo. Entendeu? Você trouxe pra que time? Queijo. Eu gosto de queijo. É queijo. Tudo queijo. Eu gosto de queijo. Eu gosto de queijo. Quem quiser, quem trouxer um queijo, eu dou o rubinho pra vocês levar pra casa de vocês. Vai. Não, meu rubinho não. Você que tem uma roça aí, fabrica queijo, traz um queijo pra mim que eu dou o rubinho pra você, pra trabalhar na roça. Não vai dar, não vai dar. Ele fica o dia inteiro cortando capim. Traga um queijo pra mim e eu dou o tibé pra vocês levarem. Então tá.